Cole comigo, vamos inscrito, vamos inscrito Eu quero ouvir a galera que sabe cantar, cantar com a gente Aí você escolhe a melhor rua Aí você aluga o seu cabelo E sai com aquela amiga louca E diz que o bom da vida se subiu Mas venha se adiantou algum amor Vou procurar ali pro passageiro E tiraram as quatro ou cinco cor Um beijo que não tem gosto de ver Aí lembrou de mim, não tem inscrito Aí lembrou de mim Eu quero ver a galera que sabe cantar, cantar bem Deixou a boca errada Pode ser melhor, viu? Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim se for um pouco esperta Sabia alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era, eu era Aí você escolhe a melhor rua Aí você arruma o teu cabelo E sai com aquela amiga louca Mas vê se adiantou alguma cor Vou procurar do passageiro Umas quatro ou cinco cor Um beijo que não tem gosto de ver Aí lembrou de mim, não tem inscrito Aí lembrou de mim, não tem inscrito Solta a voz e quando a gente vem Beijou a boca errada Alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim se for um pouco esperta Sabia alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era, eu era Eu era, eu era Eu era, eu era, eu era Ser feliz pra mim não custa caro E o que se convém Essa história me ganha em amanhã E o que? Que mistério se eu tenho Arrumei a mala Mais uma semana Faça só você e chama Meus palazinhos já tô namorando Antes de você me aceitar Já te assurro por trás Porque eu te amo eu não sei mais Quero te amar cada vez mais Na minha vida ninguém fez Você fez de menos de um mês Porque eu te amo eu não sei mais E menos de um mês Se feliz pra mim não custa caro Pode ser melhor viu Nossa história me ganha em amanhã Só tem que ter traduções Que sério se tem o que ver Arrumei a mala Mais uma semana Faça só você e me chama Grande vento Grande vento Tamo junto Grande como o curso O bicho que será Já te assumi pro Brasil Quero te amar cada vez mais Quero te amar cada vez mais Na minha vida ninguém fez Você fez de menos de um mês